Fala meu povo, sexto e não tem jeito, como é que tá o povo aí, bom final de semana pra todo mundo. Vou passar uma reflexão pra vocês aqui, rapidão. Certa vez o rapaz entrou em contato com a empresa, né, pra fazer um serviço, prestar um serviço pra ele. Eu queria que você fizesse tal serviço e tal, eu queria saber o quanto é que fica. Aí o pessoal da empresa passou o orçamento e ele falou assim, puxa, muito caro, velho. Muito caro, cara, muito caro. E o que é que eu vou fazer agora? Aí o cara da empresa falou assim, olha, eu posso te ensinar a fazer se você quiser. Pronto, eu quero. Agora você vai ter que ser na segunda-feira. Pela manhã, pela segunda-feira, pela manhã eu não posso, porque eu vou estar trabalhando, eu não vou poder. Poxa, e agora como é que vai fazer? Você vai ter que faltar um dia de trabalho pra mim poder te ensinar. Eu só posso na segunda. Ah, e também você tem que comprar os materiais que vão precisar, né. Você vai ter que comprar os materiais, vai ter que comprar a máquina, vai ter que comprar isso, vai ter que comprar aquilo. Aí o cara, nossa, fica muito caro se eu comprar essas máquinas. Então é melhor você pagar pra mim fazer. Jamais coloque preço no trabalho dos outros. Tchau. 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 Tchau.